Música Olá a todos, meu nome é Matheus Becker de Araújo, sou orientado pela professora Leandro Santos Batista e coorientado pela mestre Taznara Ingrid e doutora Gabriela Kronenberg na sub-laboratória de Bingeira e Tecidão do Inmetro e o meu trabalho se instituiu a impressão 3D de celas e tuteliais e arcabouços poliméricos como abordagem para a medicina regenerativa. Então o contexto do nosso trabalho se insere justamente pela demanda atual pelo reparo de órgãos e tecidos que é atualmente atendido majoritariamente por meio de transplantes. E esse transplante, por serem alvo de doadores humanos, a gente tem três principais limitações associadas. A primeira delas é a baixa disponibilidade, que a gente conhece historicamente pelas longas vidas de esperas por um órgão ou tecido transplantado, o risco de rejeição associado com uma possível resposta imuninegativa do paciente que está recebendo esse órgão ou tecido e a oscilação de oferta, que além da época do ano, a gente também tem fatores externos que acabam influenciando nessa oferta, como por exemplo, a gente teve recentemente a pandemia do SARS-CoV-2 que diminuiu drasticamente a oferta por órgãos e tecidos. E aí a engenharia tecidão ganha espaço nesse contexto justamente por oferecer órgãos e tecidos artificiais, formulados a partir da combinação de células biomateriais e moléculas sinalizadoras, que conseguem fazer não só uma produção em escala, para atender a essa alta demanda, mas também utilizando células do próprio paciente, o que reduz o risco de rejeição e também tendo mais estabilidade de produção, que não vai ser afetada por esses fatores externos. E aí então, a gente tem as aplicações não só dentro desse contexto principal da medicina regenerativa, mas também em ensaios toxicológicos, que vem ganhando bastante espaço nos últimos anos, como por exemplo, a formulação de fármacos e vacinas, e também para estudos in vitro, como por exemplo, a investigação de doenças. E aí então, para a gente conseguir a formulação desses órgãos e tecidos engenharados, a gente tem duas principais aplicações, hoje estarei focando mais na que a gente utiliza, que é a abordagem clássica da engenharia tecidual, que é de cima para baixo, em que a gente semeia células diretamente em arcabouços poliméricos, que vão prover a estrutura tridimensional para esse tecido, e aí a ideia seria, ao longo do tempo, a gente ter a degradação desse arcabouço, ao mesmo tempo que a gente tem a proliferação das células e a deposição de matriz extracelular, para no fim a gente ter esse tecido engenharado. E aí, esses arcabouços que eu mencionei, que são os biomateriais formulados no modelo tridimensional, eles são divididos em quatro principais categorias. A primeira delas é o modelo de hidrogel, que é um semisoleto bastante versátil, não só por permitir combinar diferentes biomateriais, mas também por combinar diferentes propriedades, então você pode concentrar ou diluir esse biomaterial e manipular diferentes propriedades deles, para criar um microambiente similar ao tecido nativo que você está querendo mimetizar. Além disso, a gente possui um modelo de polímero, que embora não seja tão versátil quanto o hidrogel, ele consegue contribuir bastante com suas propriedades estruturais. A gente tem o modelo de biotinta, que nada mais é do que utilizar dois hidrogéis com as células dentro do mesmo compartimento. E por fim, a gente tem o modelo de matriz extracelulada e celularizada, que consiste na utilização de proteínas de matriz para conseguir formular esses arcabouços. E aí, mais uma vez, focando no modelo que nós iremos utilizar, que é o de polímeros e biotintas. E aí, para a gente conseguir fazer a produção desses tecidos engenharados em escala humana, a gente utiliza bastante as ferramentas da biofabricação para conseguir escalonar essa produção. E aí, dentre essas ferramentas, a bioimpressão se destaca justamente por utilizar a manufatura aditiva para realizar a manipulação e posicionamento dessas células para criar um microambiente mais complexo para conseguir produzir isso em escala. E então, a ideia dentro desse contexto seria utilizar células do próprio paciente, para fazer o isolamento e proliferação, e por fim, a bioimpressão, para conseguir formular esse tecido engenharado. E dentre as três principais técnicas que a gente tem hoje da bioimpressão, eu gostaria de focar justamente na que nós iremos utilizar, seria da técnica baseada em extrusão, em que a gente tem a biotida ou material biológico armazenado dentro de uma seringa, e uma força mecânica que vai empurrar esse material por meio de uma agulha sob um substrato. Então, qual seria hoje a grande demanda da medicina regenerativa? Seria justamente conseguir adequar a vascularização desses tecidos engenharados. Isso porque, quando a gente não consegue ter essa prévia vascularização, a partir do implante a gente tem uma lenta vascularização desse tecido. E isso faz com que a gente tenha um quadro de isquemia central, que consequentemente leva a uma baixa integração com o tecido nativo. Então, a ideia seria conseguir um tecido pré-vascularizado, para que a partir do momento do implante a gente já tenha uma rápida integração com as áreas adjacentes, e aí tenha uma adequada vascularização que consegue fornecer a oxigenação e os nutrientes necessários, para que a gente tenha uma boa integração com o tecido nativo. E aí, assim, a gente tem um menor risco de rejeição. E aí, então, a partir disso, a gente buscou desenvolver um modelo de arcabouço polimérico favorável à bioimpressão 3D de células endoteliais, visando uma formação de modelos pré-vascularizados para aplicações da medicina regenerativa. Aí, para isso, nós utilizamos as células da rejeição natural, é a HY26, que já é uma linhagem bem descrita na literatura, e além disso, nos últimos anos, vai dar uma vasta gama de aplicações, porém a bioimpressão ainda não tem sido muito explorada. E além disso, nós utilizamos a bioimpressão da Regemate 3D, que é uma startup da Espanha, no seu modelo V1, que está representado aqui à esquerda. Então, ela possui quatro principais compartimentos, que a gente chama de cabeçote, sendo T0 e T2, cabeçote extrusores de hidrogel ou biotida, representados aqui pela presença da seringa e da agulha, e a força mecânica, que eu havia mencionado, que vai empurrar essa biotida ou material biológico, é justamente esse conjunto de pistões. E além disso, a gente tem o T3, que é um cabeçote extrusor de polímero, que vai realizar a extrusão do nosso arcabouço polimérico. E aqui à direita, a gente tem o nosso modelo de semeadura, que no caso é aquele modelo da abordagem clássica da engenharia estecida, ou seja, de cima para baixo, em que a gente primeiro realiza a extrusão de todo o arcabouço polimérico no modelo que a gente desenvolver, para no fim a gente ter a semeadura depois das células na forma de biotida. E aí, então, eu trouxe aqui algumas representações em vídeo para a gente conseguir ilustrar melhor. Então, a gente tem a camada de fundo sendo impressa, seguida por camada do formato que a gente fazê-los na forma de biotida dentro de cada um desses poros. E aí, então, a primeira parte foi realizar a impressão de arcabouços poliméricos, utilizando polinomios GIPLA ou PCR, que são dois polímeros clássicos de engenharia estecidos, para formular o nosso arcabouço polimérico. No caso, a partir de uma série de setagens, a gente chegou no modelo otimizado de arcabouço cilíndrico, com formato de polo hexagonal, testando diferentes diâmetros de poro para ver em qual deles as células iam se desenvolver melhor. E aí, então, aqui a gente tem a representação desse modelo. Aí em cima, o modelo nu, só que é ali embaixo na base da impressão, que a gente consegue ver a similaridade no formato, a partir dos parâmetros otimizados, e aqui uma vista lateral, que a gente consegue ver também camada por camada, como foi possível reconstruir esse modelo. E aí, então, em seguida, a gente realizou a sementora manual desses arcabouços, para fazer posteriormente uma análise por MEV, após o cultivo de 14 dias, com troca de meio a cada 3 dias. E aí, então, aqui a gente tem esse resultado dos 3 modelos de poro, e aí que a gente observou que as células conseguiram, com sucesso, polvoar toda a superfície desse arcabouço, independente do tamanho de poro. Então, aqui a gente tem o modelo de 1mm, a camada de fundo completamente polvada por essas células, e aqui as camadas superiores, com a guia das setas em vermelho, para a gente conseguir observar as células ocupando toda a superfície, com uma morfologia bem similar ao que a gente observa em monocamada. O mesmo se repete nos outros dois modelos, então, de 1,5mm e o de 2mm, e, complementarmente, a gente fez uma análise no tempo de 5 dias, para a gente ver uma etapa intermediária nesse processo, e o que a gente vê é que as células estão presentes na camada de fundo, já completamente polvadas, e nas camadas superiores a gente não consegue observá-las ainda. Aqui, fazendo um comparativo entre os dois modelos, a gente observa melhor, que indica que, no começo, após a impressão, essas células decantam para o fundo, e, com o passar do tempo, após essa confirmação, a gente realizou a setagem, para realizar o preenchimento com a biotida, no caso, a setagem a gente fez com a plurórica, que foi o hidrogel que a gente utilizou, que é também um material bastante utilizado para a impressão, por ser bastante versátil e prático de ser utilizado. E aí, a gente realizou uma série de setagens para chegar a esses valores, para, no fim, a gente conseguir atingir a etapa de biotida, para a biotida, para realizar a biotida em um modelo utilizado. E aí, mantendo o cultivo após a biotida, no tempo de 14 dias, com a troca de meio a cada 3 dias, para depois analisar as amostras por microscopia e hidrônica de valentura. E aí, o que a gente observou foi que as células não conseguiram ocupar as camadas superiores e, nas camadas superiores, elas estavam presentes em menor quantidade, com esse formato mais esférico. Aí, com isso, a gente se questionou qual seria a razão disso, se seria por conta da biotida ou por conta do hidrogel utilizado. E aí, para isso, a gente fez uma análise complementar para identificar o comportamento dessas células dentro do hidrogel de valentura, no ambiente controlado de uma placa de 96 poços, notando esse tempo de cultivo. E aí, o que a gente observou, dividindo em dois grupos, no caso, com um coat e sem coat de agarose, que é um revestimento que vai impedir a célula de aderir ao fundo da placa, a gente realizou três concentrações diferentes, sendo essa maior concentração a concentração que a gente utiliza na bioimpressão. E aí, o que a gente observou foi justamente que, independente da presença desse coat de agarose, as células apresentam esse mesmo formato esférico, indicando que ela teve uma dificuldade de aderir por conta da presença desse hidrogel de pluróide. E, por fim, a gente realizou a coleta do sobrenadante para a quantificação do LDH, num tempo de 14 dias, imediatamente antes de a gente fazer a fixação da amostra para microchopilha branca de varredura. E aí, para quem não sabe, o lactato desidrogenase, ou LDH, é uma enzima intracelular que, quando presente no sobrenadante, é um indicativo de ruptura da membrana plasmática, que está diretamente associado com a perda da viabilidade. E aí, analisando as amostras de bioimpressas, o que a gente observou foi que, em comparação ao controle, as amostras de PLA apresentaram níveis aumentados de LDH, enquanto as amostras de PCL apresentaram níveis mais próximos ao grupo controle, indicando que o PCL pode ser um biomaterial mais provisor para a abordagem que a gente está buscando, uma vez que consegue manter melhor a viabilidade das células. E, comparativamente, as amostras do grupo manual, que utilizaram plurônica, apresentaram níveis também bem próximos ao grupo controle, indicando que, embora ela tenha aquele problema com a adesividade celular, ela não apresenta intervenção na sua viabilidade. E, comparativamente, no grupo cultivado com PCL e meio de cultura, a gente observou essa alta presença do LDH, em que a gente confrontou a literatura para encontrar uma justificativa plausível para esse achado, porém, a gente não conseguiu achar uma resposta, então, posteriormente, a gente vai repetir essa análise para ver se esse resultado se confirma. E, entrando um pouco, então, nas perspectivas do nosso trabalho, a gente conseguiu, então, desenvolver um modelo de arcabouço favorável ao desenvolvimento das células e materiais, e aí, o próximo etapa é, então, realizar, a partir da minha impressão, o desenvolvimento de um modelo de co-cultivo junto a outro tipo de celular desejado, de acordo, então, com o tecido que está tentando ser formado, para, a partir disso, induzir a formação de uma pré-vasculatura ainda in vitro, para, posteriormente, realizar implantes em vivo em animais, primeiramente, num ensaio pré-clínico, e, se tudo der certo, avançar, então, para modelos em humanos, realizando, então, ensaios clínicos. Dessa forma, então, eu termino a minha apresentação. Gostaria de agradecer de uma maneira geral a todo o grupo do laboratório e as agências de fomento. Deixo aqui meu e-mail, caso alguém queira estar em contato, e encerro aqui agradecendo a atenção de todos.